Digníssimos ouvintes da Cabalha Rádio, quem tá falando é Carlitos, e você tá ouvindo o Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas. E nesse bloco, rock and roll na veia, pra acelerar, com a banda chamada Sebado, eles são de Massachusetts, e eles são pioneiros de um movimento da década de 90, chamada lo-fi, baixa definição, onde eles gravavam, muitas vezes na sala, com um gravador só de quatro canais, sem edição, sem mixagem, remixagem e tal, e eles ficaram muito notórios por isso, e outras duas bandas muito famosas internacionalmente, o Pavement e Got It By Voice, também fizeram parte desse movimento. O Sebado, o vocalista e guitarrista dessa banda, nada mais, nada menos do que cofundador e baixista do Dinosaurd Junior. Bem, com vocês, Sebado.